Olá, meus amores! Está começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vai ser dica com Coca-Cola. Isso mesmo, gente! Dica com Coca-Cola, detergente de maçã e sal. Vamos lá para o vídeo! Para quem não sabe, gente, a Coca-Cola é eficaz na limpeza porque a carbonatação dela produz o ácido carbono que permite que a Coca-Cola combata manchas de vasos sanitários. Vocês sabiam disso? Não, né? Tenho certeza que não sabia. Muita gente aí já ouviu falar sobre Coca-Cola na limpeza? Eu já ouvi falar. Então vamos fazer hoje essa misturinha aqui. E agora nós vamos colocar duas colheres de chá de sal, tá bom? O sal vai ajudar a descolar com mais facilidade a sujeira. Vai dar uma fermentadinha assim, mas é normal, tá bom, gente? E agora eu vou dar uma mexidinha. Quero aproveitar e mandar um beijo aqui para o canal Minutos com a Cris. Vão lá no canal dela e manda um beijo lá. Ela é uma amiga muito querida que faz vídeos também. Igual assim o meu conteúdo mesmo, para casa. Vocês vão amar o canal dela. Então eu já mexi, ó. Aí, gente, a ideia aqui do sal é dissolver aqui na Coca-Cola, tá bom? Dissolva ele bem, tá? E agora nós vamos adicionar duas colheres de detergente. O porquê que a gente vai usar o detergente nessa receita? O detergente vermelho, que é esse aqui, gente, ó, de maçã, ele possui um aroma para ser usado em cheiros mais fortes. Vocês sabiam disso? E é bom que esse detergente, o detergente, ele vai ajudar a tirar o cheiro ruim do banheiro. Ele mal cheiro. Então o detergente de maçã, ele é ideal para isso. Duas colheres. E agora eu vou dar uma mexidinha. Quero aproveitar e pedir para vocês deixarem o like aí no vídeo. Deixe o like aí no vídeo. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Ó, já mexi. E agora eu vou mostrar para vocês como eu uso no banheiro. Vamos lá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como que está o meu vaso. Aqui no canto, ele já começou a ficar amarelo, tá vendo? Vou arrumar a câmera aqui para vocês verem melhor. Tá vendo, ó? Ele já começou a amarelar. Então eu sempre vou fazendo as misturinhas aí para ajudar. Tá vendo? Lá, ó, onde que desce a água, ó, já começou a ficar sujo também. E aqui na lateral, ó, já começou também a ficar sujinho. Tá vendo, gente? Então, ó, já está precisando de uma limpeza mais pesadinha, né? Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço essa limpeza. Então, já se passaram os 10 minutinhos, agora eu vou esfregar. E agora vamos enxáguar. Então eu estou mostrando aqui para vocês como que ficou. Olha, gente, aquela sujeira que estava na beirada. Ali onde que a água desce também estava bem sujinho, vocês viram? É bom ir fazendo essa misturinha que sempre vocês vão amar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.